Faça os cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Antes de tudo, eu pedi pra você ir lá na FUTFANATICS 10% de esconda na loja inteira, cupom FUTININHAS10 em compra acima de 200 reais. And, se você mora no mundo inteiro tirando o Brasil, entra no futfanatics.net que você pode comprar camisas daqui, tá bom? A FUTFANATICS tá muito sardinha do arquiteto, tá nas placas lá do Brasileirão agora, tá? Sim, tá danada. Só não pode chutar nós agora que vocês estão na placa lá. Não vai chutar nós, pelo amor de Deus, hein? Enfim, ó, lá você vai conseguir camisas, você que mora em outros países, você consegue camisas mais baratas do que você que encontra aí. E é tudo original, tá? Se você comprar na Europa, aí fica mais caro que comprar na FUTFANATICS. Não estamos fazendo propaganda de loja que vende falsificado fingindo que é original, não. É original mesmo. O que mais sai no Instagram, é a gente querendo que a gente mande... Fazer uma promoção aí. Fazer uma promoção aí de camisa que vem da China, então não faz, né? Isso aqui é a camisa da China, é a Thai Quality que você procura, tá? Só uma dica aí. Enfim, vamos falar aí do calendário da CBF, né? Porque, segundo a CBF, ano que vem... Ó, vamos nos voltar ao futebol brasileiro. Fui um otário. O futebol europeu. Eu fui um otário, porque eu falei em um vídeo passado, eu falei assim, não, ano que vem não vai ter jogo em data FIFA. Não. Mas como vai? Realmente, não vai ter jogo em data FIFA. Minha CBF não mentiu. Não mentiu em nenhum momento. O Juninho Paulista falou numa coletiva da seleção lá, não, ano que vem a gente vai arrumar o calendário. Hoje eu tô vestido de reá, Cedói, vou pra rua. É, vamos ver. Ó, na primeira coisa, vai ter Brasileirão durante a Copa América. Ou seja, se você tiver jogador convocado do seu time, se o seu time tá jogando muito, vamos lá. Digamos que você é o Corinthians, porque o Tite adora um corinthiano pra convocar. O Corinthians tá jogando muito em 2020. E o Clayson tá pedalando pra todo o corpo. Pedalando. Tá espetado. 30 gols na temporada, o Tite vai convocar. Claro, depois vai deixar no lugar do Inmar. Não, mas vai convocar, né? Vai ficar lá no banco. Vai, vai. Mas convocou o Clayson. O que vai acontecer? O Corinthians vai perder o Clayson. Só botando na ideia que o Clayson fez 30 gols na temporada. Ou seja, ele tá jogando bem. Só? Só 30. 30. Na temporada até meio do ano, Rafael. Sim. 30 gols é bastante. Tá ótimo, tá ótimo. Aí chega lá na hora da Copa América, o Clayson foi convocado pra Copa América. Toda a justiça mereceu. Aí o Corinthians fica sem o jogador durante a Copa América. Ou seja, o time, por ter um jogador muito bom, acaba prejudicado porque não pode usar o jogador pra disputar as competições. Esse ano aqui pararam. Beleza. Mas ano que vem já é assim. É, a Copa América não vai ter parado. Mas vamos lá pra coisa boa. Durante as datas FIFA não vai ter jogo. Na data FIFA, por exemplo, jogo dia 10 de maio, FIFA, não tem jogo em lugar nenhum. Não tem jogo no Brasileirão. Não tem no Brasileirão, não tem campeonato estadual. Ou seja, o seu jogador do Palmeiras foi convocado, do Flamengo, fique tranquilo. Fique tranquilo. Não tem jogo nesse dia. Mas pode ter jogo dia 9, né? Dia 9 de maio pode ter jogo. Sim. É, vai ter lá. Dudu tá convocado pra seleção. Não tem jogo no dia 10. Então tudo bem. Dudu não vai... Mas no dia 9 tem Palmeiras e Flamengo. Dudu não pode jogar. Com certeza o Tite vai ser muito... Um cara muito... Ele até tenta, viu? Mas não consegue sempre. Muito compreensivo. Sim. Ele vai deixar o cara jogar dia 9. Vai jogar no dia 10. E chegar no dia 10 lá em Taipei. Eu acho que ele vai deixar. Convocou o Cebolinha? Sim. No dia 10 não tem jogo. Mas no dia 11 tem Grêmio e Inter. Tem Grenal. Mas enfim, né? Vai jogar no dia 9. Eles alugam o jatinho. Chega tudo ferrado pra jogar no jogo. A joga, né? É, tudo bem, né? Porque isso aconteceu bastante, tá? Ou seja, pode ter jogo um dia antes ou um dia depois dos jogos da seleção. Ou seja, a CBF fez só uma maquiada pra escrever que o torcedor é um otário. Parabéns, torcedor otário. Você é um otário, né? Porque, o que é assim, eu como torcedor, eu gosto de ver meus jogadores. Eu gosto de ver meus jogadores do meu time na seleção brasileira. Sempre gostei. Mas, a própria entidade faz com que a gente tenha raiva. A gente pega raiva desse merda, esse Brasil aí. Você acaba tendo raiva da seleção porque a seleção prejudica o seu clube. E antes, a gente tinha uma coisa de vamos torcer pra seleção e a seleção convoca os jogadores dos times que a gente não pode torcer, né? Até agora, o Gabigol tá muito bem. Eu quero ver o Gabigol, o que ele pode fazer na seleção. Só que pra quem não torce pro Flamengo, fala, pô, é bom ir mesmo porque fica sem o cara três jogos. Entendeu? Vai prejudicar o time dele, pode ser que o meu se dê bem. Mas é ruim porque prejudica o campeonato. Você tem que tá vendendo um produto que você não pode. É ruim até pros jogadores porque o Flamengo, por exemplo, poderia convocar uns quatro, cinco jogadores. Mas não pode porque ele leva uns dois pra não estragar demais. O Bruno Henrique poderia ir. O Gabigol poderia ir. O Gerson. Ah, o Gerson. O Everton Ribeiro, por que não? Vários, vários poderes. Mas daí, ah, vou levar um, dois pra não prejudicar e acaba que fica nessa daí. Aí você vai pra um outro time. Vou até dar o exemplo do Santos. O Santos não tem muitos jogadores de seleção. Tem o Jorge, que é de seleção brasileira. Mas aí tem um da Venezuela, tem um do Paraguai, tem outro do Uruguai, tem outro da Colômbia. Ou seja, o time acaba se prejudicando até pelas outras seleções, entendeu? Que acaba perdendo o jogador. Tem o Rascaeta aí. Sim, tem o Rascaeta do Uruguai. Então os times brasileiros, eles acabam sendo prejudicados se eles têm bom desempenho. Porque as seleções vêm aqui, convocam os jogadores dos nossos clubes e os nossos clubes acabam pagando pelo preço de jogar bem. Será que o Carilli pensa nisso? Já faz o Corinthians jogar essa merda pra não levar ninguém? Ó, pensava em... Foi lá. Carilli, gente. Não mande mais embora o Carilli. Não, tem que... Fica Carilli pra ninguém ser convocado. Ou seja, ele bota o time jogando mal, mas conseguindo resultados. 1x0, 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 1x0. E fica lá, tá em quarto, tá bom? Tá brigando pelo título. Não vai ser campeão mesmo que o Flamengo, tá muito bem. Mas tá ali. Se pegar a vaga sem ser pré-libertadores, show. Eu acho que o Carilli é um visionário do futebol brasileiro. Ele que se adequa ao gerenciamento do futebol brasileiro. Pois é, ele é esperto, hein? Olha só, o Carilli vem pro peixão. Vou ter que pedir. Vai. Não joga bem, não. Vamos jogar mal, ganha de 1x0. Vamos lá ir a 0 assim, 1x0 aqui. E tamo lá, brigando lá em cima. Não perde, ganha uma às vezes de 1x0. É, é. Ganhou três seguidas aí, falou. Não, para. Agora chega. Chega. Vamos empatar um. Vamos empatar aqui com o Grêmio. Tá certo. Com o Grêmio até que é normal. Empata com o Grêmio lá. Mas é isso aí. Eu acho que o futebol brasileiro tem que acabar. Igual o jovem. Não aguento mais. Enfim, né? É uma maneira de... A gente arrumou o calendário, mas a gente não arrumou, né? A gente arrumou o calendário. Sabe o que poderia fazer? Chegou o ano de Copa, só convoca seis meses da Copa. E o resto também não importa. Não faz teste. Leva sempre as mesmas merdas. É, a gente até fala assim. O estadual acaba prejudicando o calendário. Porque se o brasileirão durasse o ano todo, seria mais fácil de... Espaçar os jogos. Espaçar os jogos. Se o estadual... Eu não sou... Eu sou contra o fim dos estaduais, porque tem muito time que precisa do estadual. Mas se o estadual fosse enxugado de uma maneira de ter menos rodadas, ser mais fase de grupo só e mata-mata rápido, do que ter... Tipo, o Paulistão, por exemplo. O meu time joga contra todos os outros, menos com os times do meu grupo. E aí, na mata-mata, acaba tendo confronto. Tem muita rodada. Tem muito modelo de campeonato estadual. Zoado. Igual do Carioca esse ano. Ninguém entendia. É baderna demais. Os caras... Parece que faz de tudo pra você achar ruim o produto deles. É, porque assim, o campeonato, a gente, analisando bem, é ter quanto mais jogos, melhor. Pro campeonato, tá? Olhando das federações. Os clubes não podem ter um campeonato paulista. Ter 18 datas num clube de futebol, um grande clube, ter 18 datas pra jogar. Tem que ter pouco. Se o Paulistão, sei lá, eu tô dando exemplo de São Paulo, porque é onde a gente mora. Se o Paulistão, por exemplo, tivesse, sei lá, 12 datas, que seja, 10 datas... 10, tá bom. É, e aí faz uma fase de grupos rápida e já vai mata-mata. Tipo a Copa do Mundo, não é, mano? Faz os menores primeiro, depois a funilha junto com os grandes. Tipo a Copa do Mundo mesmo. E aí, cara, você pode até ter uma surpresa ou outra e acaba tendo destaque em alguns outros times que não teriam. Sim. E acaba sendo mais interessante e você acaba tendo um calendário muito melhor pra ser trabalhado. Enfim, todo mundo tem culpa, tá? Os clubes também, porque o clube, o seu clube vai lá e assina, tá? O André Sanches lá, vai reclamar com a Globo. Sim. Porque eles que pagam. O Deve falou, pô, cara, acho que era da Rádio Gaúcho. Vocês vão pagar que a Globo paga? Porque vocês não têm dinheiro. Ainda falou, vocês não têm dinheiro pra pagar. Então não reclama com a Globo. Eles pagam e a gente aceita. Sim. E os clubes são reféns, porque muitos deles, a maior parte da receita do ano vem da TV, cara. Sim. Ou seja, é tudo uma coisa misturada. Acaba refletindo na CBF, mas a CBF é uma parte da engrenagem, tá? Tem televisão, o seu próprio clube que vai lá e assina, aceitando o calendário. Ele sabe que vai ser prejudicado durante o ano. Aí chega na hora e joga pra torcida. Ó, tá vendo? A CBF tá prejudicando pra gente. Não adianta o técnico lá falar, ah, os jogadores estão cansados, tem muita lesão. Não adianta. O clube aceita. Então é todo mundo culpado. Quem não é culpado somos nós que assistimos e consumimos o produto. E ó, óbvio. E às vezes a gente fica chateado, fica puto, porque o futebol tem uns jogos que hoje em dia que não dá pra assistir, cara. Pois é. Enfim, eu quero saber a sua opinião sobre o calendário do ano que vem, né? Vai perdendo tesão. É. Você tem raiva da seleção brasileira, é totalmente justificável, tá? Mas saiba que só a CBF é uma engrenagem no meio de um monte de coisa, tá? Todo mundo tem culpa, menos a gente, que a gente só consome. A gente só fica puto mesmo. Comenta aí, quero saber a sua opinião, faz o cocô, curta, comente, compartilha, é importante pra caramba, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, seja membro, vai no Baita Canal. Vai no Baita Canal, Eduardo, que a gente tem que enrolar ali, ó, pra dar 10 minutos. Sim, tá 9 minutos. Vamos contar sobre o Baita Canal, então? É, o Baita Canal, vamos por partes. O Baita Canal é um canal maravilhoso. Isso aqui é pura honestidade, Eduardo. Vamos enrolar você até os 10 minutos, você pode até ir embora já. Sim. Mas a gente vai falar do Baita Canal. Mas fica. Que tá bem legal, a gente tá contando histórias. Sim. Nossas histórias de derrotas. Você pode ir embora, mas fica. Sim. É. Baita Canal, ó, seguinte, já saíram 4 ou 5 vídeos? Já. Contamos assim, tô começando com as histórias de derrotas das nossas vidas. Primeiro a gente contou da história emocionante, da história futirinhas. Não é fake. Não. É tudo verdade o que aconteceu lá. É mesmo porque a gente não tá contando nada de... De vitórias incríveis. Não é vitória, a gente tá contando as coisas que a gente se deu mal. Sim. Então, tem lá, a vez que eu namorei o Badaú do CPI 22. Sim. Assim, você vai ter que entender lá, clicando, eu sou hétero sexual, tá? Você vai ter que entender. O Rafael, quando ele deu fora numa paniquete, deu fora. Sim. Mas você vai entender. Você tava junto, você é testemunha. Mas você vai entender o porquê que isso aconteceu. E quando a gente saiu com as gêmeas do teste de fidelidade. Sim. Porque isso também aconteceu, né? Vai lá assistir. Tem a história do Futirinhas também que a gente conta. Eu vou contar, se vocês quiserem, a vez que eu dei a brocada. Que eu não sou a prefeitura, eu não ignorei o buraco. Não. Mas o cano de esgoto tava estourado, meu irmão. Foi merda pra todo lado. Então, se você quiser saber essa história nojenta aí. Na cama do irmãozinho do nosso amigo. O irmãozinho de... Tava viajando com os pais. Nove anos. Nove anos. Então, se você quiser, você manda aí no baita canal. Se inscreve também, que é muito importante. A vez que o Rafael foi pro forró. Você sempre foi junto dessas furadas e também é nas suas. Então, vai lá. E também você pode mandar a sua história de derrota que a gente vai contar. Manda com bastante detalhe. É baita canal. E YT de YouTube, arroba gmail.com. Pois é, manda lá. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Tamo junto e... Valeu.